Vem! Vem quebrar! Vem fazer o corpo se mexer e acordar Então vem quebrar agora eu acredito que eu vou acordar Não vem à esquerda, não vem à esquerda, não vem à esquerda Agora vamos ajo dos que eu vou acordar Vem dançar, vem! Vem quebrar! Vem fazer o corpo se mexer e acordar Vem dançar, vem, vem quebrar, vem fazer o corpo se mexer e acordar A cabeça, os ombros, os anons, os joelhos e os braços que eu vou acordar A cintura, a barriga, o mundo, os joelhos, todos juntos que eu vou acordar Vem dançar, vem, vem quebrar, vem fazer o corpo se mexer e acordar Vem dançar, vem, vem quebrar, vem fazer o corpo se mexer e acordar